Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o pezinho do canário que eu fiz aquele tratamento lá pra calo, né? Aquelas pelinhas que fica aí no pé do canário e eu esqueci, gente, de mostrar pra vocês a recuperação dele aí. Vocês vão lembrar, aí tem um vídeo que eu tô pegando ele, passando a pomadinha, tá? Aquele tratamento lá eu fiz, deu quatro dias, no máximo cinco dias, não passou disso, tá? O que acontece? Eu passava a pomada, no dia seguinte ela já tava bem mais mole e quando eu ia passar ela, aquele escalinho meio que secava e começava a cair. Ela já tá aí até com o casal. Esse canário veio aqui só pra eu cuidar dele mesmo. Acabou que ficou por aqui mesmo e eu fiz um casalzinho aí com ele. Então eu vou pegar ele pra vocês poderem tá vendo o pezinho dele, como ficou. Vocês podem ver o pezinho dele, ó, não tem mais calo nenhum, mais caroço nenhum. Deixa eu tentar arrumar aqui. Ó. Não tem mais nada, nenhum dos dois pezinho. Tá bonitinho o pezinho dele. Só a unha dele aí que tá bem grande, né? Mas, ó, não tem mais aquele escalo. Tratamento de... Cinco dias com uma pomadinha aí que eu gastei seis reais, ó. Já melhora, fica cem por cento o pezinho dele. Eu peço desculpa aí pra vocês pela demora, tá? Eu tava vendo aí o canal hoje e eu acabei lembrando que faltou esse vídeo aí, hein? Desculpa mesmo. Esse aqui é um casalzinho de timbrado espanhol. Canário, timbrado espanhol. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri